Brota na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar com o ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o ladão Primeiro tu é goma, devo sentar no sol Primeiro tu é goma, devo sentar no sol Brota na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar com o ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o ladão Brota na treta novinha, pega a visão Primeiro tu é goma, devo sentar no sol Pada, pada, pada Primeiro tu é goma, desco, desco Adambare, adambare, puja que tu é goma Primeiro tu é goma, desco, desco, desco Xeiro tu é goma, desco, desco